Retornamos com o programa Nova Mulher e nesse último bloco temos mais alguns minutinhos para ficarmos juntos e voltamos no oferecimento da Ótica Designer, até porque agora a Ótica Designer é multimarca. Você vai encontrar bolsas da marca Vitor Hugo que são lindas. Dá só uma olhadinha. Além das bolsas da marca Vitor Hugo que são de várias cores, modelos e tamanhos para todas as idades, tem relógios da marca Vitor Hugo, tem óculos de sol, para os homens tem mochilas, tem relógios também, uma infinidade de produtos que a Ótica Designer, que agora é multimarcas, oferece para você. Na Ótica Designer também tem agora a nova marca, Carmin, bolsas de vários modelos, tamanhos e cores para as meninas, para as mais experientes, para aquelas que são baladeiras, aquelas que gostam de inovar. Então aproveitem, Ótica Designer. Além disso, a Ótica Designer também tem uma linha completa de armações para o seu óculos de grau. E deixa seu óculos prontinho em pouco tempo. Não acredita? Passa na Ótica Designer. Conversa com um dos consultores da Ótica Designer que estão prontos para atender você. Ótica Designer, na Galeria Central. O telefone da Ótica Designer é o 3544-4728. E continuamos por aqui no oferecimento da Ótica Designer mostrando para você esta curiosidade. É muito importante que você tenha uma qualidade visual incrível. Uma das melhores. Bom, a Ótica Designer tem lentes de grau que são de qualidade. Por conta disso, nós preparamos essa curiosidade, como eu falava, para que você cuide dos seus olhos. E depois, vá até a Ótica Designer se precisar usar óculos de grau, é claro. Porque a armação do seu óculos também deixa você muito mais jovem. Ah, não acredita? Veja a diferença entre uma armação e outra. Veja a diferença. Veja como você pode melhorar e ficar assim com um aspecto muito mais jovem. Rosto oval. É o único rosto em que qualquer armação cai bem. Rosto redondo. Poucos ângulos e semelhança na altura e na largura. Para fazer com que o rosto pareça mais longo e fino, escolha armações geométricas, ligeiramente curvas ou estreitas. Rosto quadrado. Para alongar o rosto e suavizar os ângulos da face, armações sutilmente curvas ou do tipo gatinho ficam ótimas. Rosto triangular invertido. Escolha armações que não sejam muito estreitas e prefira um aro maior na parte de baixo, como as do tipo aviador. Triângulo em pé. Escolha armações que chamem a atenção para a parte superior do rosto, para que elas sem moldura no aro inferior. Rosto retangular. Os modelos curvados ou mesmo arredondados, ovais ou redondos, dão mais ênfase à largura do rosto e suavizam o comprimento, dando mais harmonia. Rosto diamante. Equilibre as bochechas com a testa e o queixo. Detalhe importante na escolha da sua armação. Respeitar a forma do nariz. É importante escolher uma ponte adequada ao tamanho do seu nariz para o seu conforto e melhor resultado estético. Não cortar as sobrancelhas. Sobrancelhas. As sobrancelhas devem ser ressaltadas pela armação. Portanto, a borda superior da armação deve seguir a orientação e a forma das sobrancelhas e não cortá-las. Deixar as maçãs do rosto sem peso. Os óculos não podem encostar-se às bochechas, porque tem o risco de deixar marcas antiestéticas. Os olhos devem ser centrados nos aros. A distância entre os dois olhos é determinante para o tamanho das lentes e da armação. Os olhos devem estar centrados para criar harmonia. Bom, que armação pode deixar a pessoa mais velha ou mais jovem, isso nós já sabemos. Mas se você quer uma boa dica, então eu digo, vai na Ótica Designer. Os consultores vão ajudar você a ficar com um aspecto muito mais jovial, escolhendo a armação certa para você. Ótica Designer na Galeria Central. Por isso, dessa curiosidade especialmente para você. Curiosidade que não para por aí não. Veja a próxima que nós iremos mostrar agora. O leite sobe ao ser fervido, porque quando aquecido, a gordura tende a subir para a superfície. Assim, quando o vapor da água evapora da parte inferior, ele empurra a película de gordura e proteína que se formou na parte superior. Bom, os nossos quadros de curiosidade é para você que às vezes não tem a mesma oportunidade de navegar pela internet e descobrir algumas coisas que estão postadas no YouTube, tem tantos, né? E aí, caiu na rede e vira notícia, é claro, aqui no programa Nova Mulher. E nós aproveitamos para dividir esse momento com você, que está aí do outro lado, sempre nos acompanhando. Feliz aniversário para Mirna Possamay, Natália Trevisan, Lise, Cirlei Nogueira, Kelly Regina, parabéns para Andrei, para Yara Petri, Grande Yara, uma artista plástica do nosso município. E parabéns para essa garota aí, a Laura Andreina dos Santos, em nome da sua amiga Maria Tereza Fachini, felicidades, garota! Já ligou no 96617934? Ainda não? Dá tempo, corre, aproveita, deixa o seu nome e o número do seu telefone, porque você estará concorrendo a prêmios aqui no programa Nova Mulher. Hoje, nós encerramos por aqui, mas amanhã, nós estaremos de volta com muito mais, é claro, e com prêmios para você. Vale a pena conferir. Tchau! Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Bebo! Nada poderá me abraçar, nada poderá me abraçar, nada poderá. Nada poderá me derrotar, pois minha força é ir. Tchau! 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 Tchau!